Aí pessoal, aproveitando que a gente está aqui na Leroy, dá uma olhada aí, explica aí Wagner. Aqui é o processo do steel frame, são a parte metálica, aí vem a membrana, aplica o USB, depois é que vem a placa. Isso, o USB é a membrana e a placa por fora, então no caso por fora é a sementícia e aqui dentro pode ser o drywall. É, a parte externa, a placa sementícia, a resistência é incrível. É isso aqui pessoal, que a gente fala do que é o steel frame, quem não conhece, tá? Isso aqui é estrutural, ele aguenta peso, o steel ele consegue 5 andares em cima dele, estruturado. E olha o telhado xingo aí, isso aqui é o telhado xingo, claro que está assim sem acabamento para que vocês possam ver, o xingo é aquilo ali, olha lá, entra a placa USB, é o telhado xingo. Já é, ali já é telha asfáltica ali, olha. É, aquilo ali já é uma telha asfáltica em cima dele, quando entra água no pneu, entra água de jeito nenhum, é uma estrutura muito rápida de fazer, cara, leve. Aqui é uma, vamos dizer assim, aqui é uma mini, mini casa que eles fizeram, né? Aí botaram uma calha aqui, olha, só para... Mas essa, essa placa aí... E aqui ainda botaram para reaproveitar a água. Pode. Pode sim. Tudo, quer puxar, esse aqui é só uma moto aqui, olha lá no sistema da escala. Ah, incrível, cara. A gente está aqui também com o nosso amigão aí, ó, é o homem do alumínio. É, esse é o cara. Esse aí é o futuro instalador de drywall, viu? Ó, eu vou deixar o contato dele para vocês contratarem. Valeu, galera. Guias, aço galvanizado, zinco, 0,39 miligramas, 5 por metro quadrado. Multante, guia, que é o direcional de toda a parte estrutural, toda a parte de drywall, todo o trilho por onde ela vai percorrer, por onde vai caminhar, sempre começa por aqui, pela guia. Você lembra que eu falei da fita de banda acústica? É aqui, ó. A GE, a fita é um pouco maior, né? Não, de 48, então ela tem o tamanho também. É, tem o tamanho. Essa, a relação. Deu parede. Parede ou, ou, piso. Encontro de ferro com ferro, dois painéis. Ó. Encontro de ferro com ferro. Pesado? Pesado também? Ela, é usada a fita entre elas. Ele é ali? Não, é. Ei, professor, o que acontece? Eu já fui em algumas obras, assim que eu trabalho em conjunto com o cara que faz geral, ele não parafusou não. Ele botou aquela fita no perfil do pra face. Para não estragar o piso, entendeu? Ele bota a fita e colou. É, e cola e parafusa nas paredes, entendeu? Ah, sim. É dupla face. Ela vai colar e você parafusa direto. Joga na parede e parafusa direto. É, mas no chão ele não colocou o parafuso. Para não danificar o piso, né? É. Ele botou a fita no chão e botou a guia. Sim, porque ele não queria furar o piso. É, porque ele ia estragar o piso. Para não estragar o porcelanato. Porcelanato de 500. Agora, se aquela parede ela não tiver janela, não tiver porta, tudo bem. Não, era um escritório. Se for só de visória, sem movimentação, aí não tem problema. De repente vai poder tirar a porta, é só tirar a porta e o tempo vai sair, é. Entendeu? Encontro de ferro com ferro, dois painéis. Vamos montar dois painéis de três metros. Vê que as guias de montantes, elas são de comprimento de três metros. Então, encontro de ferro com ferro é assim como um painel encontrar com outro. Entre essas duas guias, sempre serão guias, ou sempre serão montantes, ou, meu pai, sempre serão guias, tem que ter a fita de banda acústica. Porque, mesmo com o parafuso, ferro, ferro, sendo usado aqui, a probabilidade é pequena, mas pode acontecer de rolar um atrito de ferro com ferro. Então, é sempre importante usar. As pessoas, é de fora a fora? Fora a fora, fora a fora. Cara, drywall é como qualquer outro trabalho. Não se barateia, não corta custo nenhum. Faça um trabalho perfeito. Não vai ter dor de cabeça depois. Figuinha de 60. Mas é cara, a fita 70. Deve um estrutural maior. Esse é porque não pega, se pesar. Figuinha de 60. Também para a parede. Qual a diferença, pô? 48. Aqui, um painel, 48 com 10 com 10, 68. Não dá o caixonete de porta de 80. Então, vai ficar um acabamento feio. Eu vou botar uma porta de madeira, uma janela de madeira. 60 com 10, 10, 80. Então, já dá um acabamento de porta de janela de madeira. Esse trabalho com esse material, como você vai fazer uma divisória em geral, mas se quiser botar uma porta na janela, propícia blindex. O blindex tem um acabamento normal. Não vai pegar internamente na janela. Não vai ultrapassar. Então, tanto entra como cálculo estrutural para fazer uma parede. Por exemplo, tem gente que trabalha com esse montante guise aqui para fazer uma parede com placa cimentícia. Entendeu? Porém, o parafuso não é próprio. Todo parafuso para placa cimentícia é o parafuso com aba. É um parafuso ponta broca, mas ele tem duas orelhinhas. Tem ali no outro corredor. Tem ali, não tem? Então, ele é muito usado para isso. Aqui é a cantoneira perfurada. Quem foi o camarada aqui? Para fazer canto lá. Que futu? Olha lá. Está dando aula lá. Está no outro curso. Mas você é só para canto externo, né? Eu só uso para canto aberto. Canto aberto, né? Canto fechado não... Como assim? É canto de parede invisível. Porta. Ah, tá. Canto aberto. Aqui eu falo canto aberto, canto fechado, né? Aberto e fechado. Ah, no caso é que você põe onde tem porta. É, canto aberto, sim. Todos os cantos tem que ter, certo? É ela que bota... É ideal. É. Canto aberto, por exemplo. Fechou uma parede aqui, você coloca porque... Não trinca quando você esbarra. Você tem que botar sempre sem a porta. Agora os caras estão usando aquela outra fita. A fita tem aqui também. Dentro dessa canta, sabe? 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 Não pode dar de porta. Contra a fita própria para ela. Se dá para fazer porta? Sim. Pode esquecer. Pô, é a melhor coisa botar porta com isso aí. Já faz a porta do mesmo material. Fazer a porta de geral? Não sei. Nunca vi, não. Isso aí é para fazer revertimento, né, Vale? É. Você põe a tela e aqui você faz... No caso, é como se estivesse em maçã. É, como se fosse em maçã. Isso aqui é para fazer uma apresentaçãozinha. Isso aqui é membrana, né? Por dentro. Aí, galera. Agora a gente, como está fazendo o curso na Leroy, aí não tem jeito. Calma no mundão nosso aqui, ó. Isso aqui é só para vocês ficarem apaixonados aí do vídeo. Aí, ó. Dá uma babada aí. Aqui, os homens, como é que fica? Igual o pinto no lixo, ó. Tudo que eu não vejo. Já é que hora agora? Meio dia, porra. Não, meio dia. E esses caras não vão embora, não, cara. Fica vendo ferramenta. Nossa. Posso ficar aqui, não. Tá doido. Aí, vai. Você que gosta aqui, ó. Mais uma quininha. É muita máquina, né, cara? Só não tem o óculos vermelho. Pô, aí. Usar essa bota na obra aqui, tá bom? Essa é bota de motoqueiro. Caraca, hein. Fala, Deu Alt, comigo. Aí. Dá uma olhadinha aqui, Túlio. Aí. Olha isso, cara. Hã? Dá para tu cortar madeira com essa bichinha aí? Dá para fazer uma lenda. Cara, eu com uma dessa aqui. Olha aí, pessoal. Se alguém quiser me dar uma de presente aí no YouTube, ó. Só dois novecentos e quinze. Só isso. Olha aí. Uma perda disso. Vai que eu tenho algum inscrito milionário aí que eu não sei. É? Não sabe o que quer me dar de presente? As botinhas. Não, galera. Aí vocês vão na RJPI, tá? Que ela é mais barata. Só que a RJPI. A RJPI tem preço melhor. E a qualidade deles é excelente. Tem bota também? É, hein. Tem tudo lá. A RJPI tem tudo, cara. Mas tem equipamento de proteção na RJPI.